Olá pessoal, aqui é a Educação Canina. Hoje eu tô aqui pra gente falar sobre consulta por Skype. Como funciona a consulta por Skype, tá? Será que funciona? Será que é efetiva? Cara, super efetivo. Eu faço bastante consultas por Skype com pessoas que não estão aqui em São Paulo ou às vezes estão em São Paulo fora do meu raio de atendimento ou estão em cidades mais longe e até mesmo fora do Brasil. Como funciona essa consulta? É super legal a gente poder sentar uma hora e discutir caso a caso, tá? Tem muita coisa que tem a ver com o esclarecimento humano sobre como pôr certas coisas em prática e eu divido bastante informação nos meus vídeos, eu mostro bastante coisas na prática então muita gente já tem a oportunidade de ver mais ou menos o que eu faço mas às vezes tem dificuldade de pôr em prática uma coisa ou outra. Então a consulta por Skype é legal pra tirar essas dúvidas, pra gente falar sobre as características do seu cachorro se você nunca fez nada por onde começar, se você já tá fazendo aonde você tá errando e é super interativo, é super bacana e a gente pode trocar bastante informação então é super válida pra muita gente, eu faço bastante consultas por Skype é uma hora que a gente tem pra mergulhar fundo em cada caso, tá? Então é super bacana, super detalhada e pra muitas pessoas vale a pena fazer algumas sessões, né? De acordo com o que a pessoa vai progredindo, a gente vai fazendo nos intervalos vocês podem me mandar vídeos, fotos, enfim, coisas que vocês estão fazendo com seus cães e eu vou ajudando conforme a gente vai dando sequência a essas consultas se forem necessárias, tá? Mas quem quiser marcar consulta por Skype e eventualmente me mandar um vídeo ou alguma coisa antes pode me mandar, não tem problema nenhum, até facilita pra que eu tenha uma noção visual do que acontece com o cachorro de vocês, tá? Mas super bacana, super válida, é muito parecido com o que eu faço numa consulta comportamental presencial no lado teórico da coisa, né? No lado de conversa mesmo, a diferença é que eu não tô com você e não posso manipular e manusear seu cachorro ao mesmo tempo mas eu acho que dá pra orientar, dá pra passar uma orientação super bacana e dá pra gente esclarecer muita coisa que tem por aí muita gente tem muita dúvida em como fazer o exercício do place ou como fazer a introdução da caixa de transporte e assim vai então a consulta por Skype é uma oportunidade sensacional, tá? Uma hora de consulta, dá pra gente ir bem fundo nas questões de vocês e se for necessário a gente marca a consulta seguinte, né? Mas é mais ou menos esse o formato da nossa consulta por Skype, tá?